A tentativa do aeroporto de Vitória para a saída dos jogadores do Vasco Jogadores do meu Vascão, aqui é Vasco Parece que agora vai Estão saindo os jogadores Aí o jogador do meu Vascão, aí na ação o Vasco ainda Vascão, Vascão Não vou torcer mais para o Vasco não Os caras não foram nem para tirar foto Vasco, Vasco Aqui os torcedores do Vasco Vê se eu consigo tirar uma foto aí, mas está difícil Norte e Sul, Norte e Sul desse país A terra a brilhar e o mar Dá-lhe, Vasco Dá-lhe, Vasco Dá-lhe, Vasco Dá-lhe, Vasco